É, o que acontece é o seguinte, aí é um problema muito sério, às vezes a gente vai dar um conselho para alguém nesse ambiente e nós avaliamos a situação por nós. Então você tem a sua casa, você tem o seu quarto, a sua suíte, você tem um filho, mora numa casa ampla, certo? Você não pode comparar a sua situação com aquela pessoa que mora num cômodo só, a soga também está lá, e tem isso, e tem aquilo, e tem uma série de fatores, certo? Mas o grande desafio é levar para um ambiente onde os relacionamentos, eles são bem impuros. As pessoas vão dizer assim, mas num hotel não corre o risco de acontecer isso, corre, mas normalmente não é o propósito. O propósito não é esse. Eu acho que poucos relacionamentos realizados em motéis, eles são entre casais, casados, ali direitinho, marido com esposa. Então eu não recomendaria ainda que eu tenha que entender que muitas pessoas não têm uma outra opção, porque hoje pessoas conseguiriam um hotel por, sei lá, 50 reais, 60 reais, certo? E já um hotel não conseguiria por isso. Mas pela pouca quantidade que se faz, também você não vai gastar muito dinheiro por mês, não. E aí E aí Tchau.